Fala pessoal, beleza? Bora fazer um videozinho aqui ó Vou fazer um video da Icon Atom Electron, que é uma central que a Icon já tem há um certo tempo A gente está com uma promoção bem legal agora no mês de setembro e outubro de 2024 Estou falando a data porque eu não sei quando a pessoa vai estar vendo esse video, né? Como eu vou subir ela na rede, eu não costumo excluir o video depois Central está com 900 reais de desconto nos modelos de 9 polegadas É uma central completa, quadricor, com 2 GB de RAM, 32 GB de memória Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação em nenhum dos veículos Comando de voz, Apple CarPlay, Android Auto, Android Auto sem fio para a maioria dos celulares também Então vou fazer um video bem completinho aqui para vocês poderem ter uma ideia do equipamento E é uma opção para quem quer uma central quadricor, ela está com preço quase que imbatível Lembrando que a nossa é a Icon Brasil, nem todo mundo tem esse produto Porque é um produto nacionalizado, um produto oficial no Brasil Está nem o que se diz melhor aí, que eu não entendo como que a pessoa se acha melhor Se ela não tem os melhores produtos, né? Uma que não tem a Icon Brasil, não tem Nimos Mas ele diz que é o número 1 do Brasil, mas está tudo certo Vamos que vamos, beleza? Bora lá para o video Não reparem muito nos reflexos, nas coisas que aqui é tudo no improviso, galera Não tem muita frescura não A Icon Atom Electron, tá? É uma central quadricor, com processador de 1.3 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de memória Central completa, rádio AM FM Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Também consegue reproduzir música via Bluetooth Tudo normal, basta conectar o celular e ele vai sair o som nos alto-falantes Lembrando que quando você for reproduzir vídeo pelo Bluetooth Música pelo Bluetooth, é importante o celular estar sempre com o volume no máximo, tá? Aqui é o menu principal da central Lembrando que esses atalhos aqui você consegue mudar eles Inclusive adicionar, dá para colocar até 8 atalhos aqui Tá ok? Vídeo, reprodutor de vídeo Então se você tiver arquivos de vídeo num pendrive, ele vai reproduzir normalmente Estou com o pendrive plugado aqui, ó Tá? Então você consegue assistir vídeo, colocar Waze, GPS junto com vídeo, tudo normalmente Deixa eu conectar o Waze aqui Para a gente, aliás, deixa eu conectar ela de volta à internet Tá? Para a gente conectar o Wi-Fi Você vai rotear o sinal do seu celular Aqui eu estou conectando desse celular, inclusive, que eu estou fazendo o vídeo E aí eu consigo navegar na internet, utilizar os aplicativos online e tudo normalmente Lembrando que sempre que você conecta o Android Auto ou o Apple CarPlay Ele desconecta o Wi-Fi E se você, como se diz, conectar o Wi-Fi Ele desconecta automaticamente o Apple CarPlay ou o Android Auto Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui para aceitar Provavelmente ele vai pedir para atualizar o Waze Que o Waze normalmente não vem atualizado Quando fica a tela azul assim, ó É que ele pede atualização Mas aqui já dá para a gente fazer o que eu quero mostrar para vocês Que é o multitela Tá? Então eu consigo Dividir a tela entre duas funções Como que eu faço? Vou voltar aqui para vocês verem, ó Vem aqui onde mostra todas as janelas em aberto Tá? Puxo a janela de cima para baixo, ó E aparece o cadeado e essa janelinha Clico nela Ela vai automaticamente jogar o Waze para a metade da tela Ok? Aí eu quero, na outra metade eu quero pôr vídeo Então eu venho aqui Seleciono o meu vídeo E ele vai reproduzir o vídeo na metade da tela E na outra metade ele vai deixar o Waze Você pode fazer isso com vários aplicativos Não são todos que são compatíveis com o multitela Mas você consegue fazê-lo normalmente Tá? Na maioria dos aplicativos Outra coisa legal nessa central Conectei meu Bluetooth Bluetooth está conectado Vem aqui, ó Carlink 2.0 Ele vai fazer o Android Auto No caso eu estou fazendo desse celular aqui, ó Que é um Poco X3 E ele vai fazer o Android Auto sem fio Já está aqui na tela, ó Consigo utilizar ele normalmente Estou usando aqui metade do Waze E a outra, a parte do meu Spotify Se eu quiser deixar a tela inteira no Waze Eu consigo Sem problema algum Consigo utilizar ele normalmente Se eu quiser acessar meu Spotify Ou qualquer outro aplicativo O acesso normalmente Tá ok? E aqui eu consigo manter a divisão de tela Que eu acho desnecessário Porque está tocando a música O som vai estar saindo nos alto-falantes E eu vou navegando normalmente Tá ok? Você tem vários aplicativos Que você deixa compatível Com a Com o Apple CarPlay E o Android Auto No caso do Android Auto Você pode entrar aqui Aí ele vai abrir uma tela aqui, ó Pra você personalizar no celular E selecionar quais aplicativos Você quer que mostre aqui Tá? Essa tela de fundo aqui É a tela de proteção do meu celular, tá? Tá? Dá uma foto que eu tenho lá a minha E aí ele mostra de fundo aqui normalmente Lembrando, galera CarPlay e Android Auto Ele vai puxar as informações do seu celular Tá? Então o Waze Tudo que você tem aqui Ele puxa do seu celular Se eu quiser utilizar o aplicativo Direto na tela da central Ele não vai puxar os dados do meu celular Tá? Dicas importantes Primeira Nunca coloque no Waze Google Maps Ou até mesmo no GPS Offline aqui Deixe gravado o endereço casa Por quê? Porque terceiros Podem acessar suas informações No estacionamento No Lava Rápido E isso pode te trazer problema lá na frente Outra coisa Todos os aplicativos que você for logar Na central Você, de preferência Cria um Gmail pro carro Pra você poder Como se diz Baixar as atualizações todo mês E ao mesmo tempo Fazer novas Baixar novos aplicativos Então cria um Gmail pro carro Isso é muito importante Pra que terceiros também Caso roubem o veículo Estacionamento Lava Rápido Também não tenha acesso As suas informações Tá? Porque por exemplo Eu tenho informação De Até de cartão de crédito No Google Então é interessante Que terceiros não acessem Tá? Central vem totalmente desbloqueada Pra assistir vídeo Com o carro em movimento Tá? Vem vários aplicativos De streaming nela Lembrando Que ela tem o CarLink 2.0 Que faz o CarPlay E o Android Auto E ela tem também Essa central Tem o PhoneLink Que faz o espelhamento Do celular Tá? E ele vai espelhar A tela do seu celular Pra tela da central Fica bem legal Também Você pode utilizar Dessa forma Fora isso A central conta Com o Adam Voice Que é o comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então você tem uma central Que você controla ela Mais alto Mais baixo Mudo Então você consegue Controlar toda ela Por voz O que é bem legal O comando de voz Da Icon É top Tá? Outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês aqui Deixa eu Lembrar Que eu acabei Lembrei agora De falar alguma coisa E acabei esquecendo Tá? Ela já vem com GPS offline Também O Bluetooth Rádio MFM Tá? O PhoneLink O Google Chrome O Adam Voice O único trabalho Que você tem É de decorar Os comandos Ela vem com O Adam Service Que vem em relação De todos os comandos Que você tem Pra cada função Tá? Então você consegue Utilizar normalmente E aqui você tem Também Toda a parte De configuração Lembrando que É central Você consegue Colocar o logo Da montadora Tem o RGB Que faz a mudança De cor Dos botões laterais Isso aqui Então é uma central Bem completa Galera Uma das melhores Quadricórter Se não a melhor Disponível no mercado Hoje Tá? Porém Muito completa A única comando de voz Eu digo das tops Tá? Não daquelas centrais Perebinha Do Do AliExpress Ou que o pessoal Vende aí Daqui é uma Icon Gente Tela Toshiba DSP Toshiba Equipamento De primeiríssima Qualidade Tá? Por preço De central Mais básica A gente tem Duzentas unidades Dessa em estoque Tá? Na promoção Cota o valor Para o seu veículo Que ela já vem Com a moldura Com os chicotes Câmera de ré Câmera frontal Tudo incluso Tá? Lembrando que A instalação Em nossa loja É gratuita E se você Comprar Para envio O frete é grátis Tá bom? Então tá aí Centralzinha completa DSP Tudo Pronto Para você Poder utilizar E ter a melhor O melhor Do entretenimento Da Central multimídia No seu carro Qualidade de vídeo Dela é Excelente Ela tem uma tela Em Full HD Tá? Porém Você tem aqui Ela vem até Com um vídeo De teste Deixa eu mostrar Aqui para vocês Rapidinho Tá? Onde você vê A qualidade Da imagem Primeiríssima DSP Que você pode Olhar De qualquer Angulação Que ela Mantém A qualidade De imagem Sem mancha Sem escurecer A tela Nada Tá? E um ano De garantia De fábrica Aqui ó Icon Brasil Mostrar para vocês Ali ó Na caixa A diferença A diferença É essa Icon Brasil Lembrando Quando vem Na caixa Icon Brasil É um produto Oficial Da Icon No Brasil Beleza? Então se tiver Qualquer dúvida Só chama a gente No WhatsApp aí 011-947-009562 Se quiser vir Pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Valeu! Valeu!